Fala, meu irmão. E aí, Marcinho? Como é que você tá? Como é que você tá? Pois é, eu tô trabalhando aqui do lado agora, pô. Ah, maneiro, pô. É, eu resolvi dar uma passada aqui até porque eu tô te devendo aquele dinheiro, então resolvi te pagar. Não, não, não. Imagina. Que isso, sou um amigo, pô. Precisa pagar, não. Amizade é amizade, não precisa pagar nada, viu? Não, a gente é amigo, mas, pô, mil reais, eu não posso deixar de te pagar assim. Não, 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 porra! Não esconde essa merda, filha da puta! O que que é isso? O que que houve, hein? Esconde essa porra! Tira esse dinheiro da minha frente! Tira o dinheiro da minha frente! Esconde tudo aí! O que tá acontecendo? Márcio, que saudade, meu amigo Márcio! Ia te chamar pra comer, mas tô duro! Não tem dinheiro! O que que houve? Tem gente na tua casa? Tua mulher não pode saber que você tá com dinheiro? O que que é? Mulher, velho. A Sibeli já me largou tem dois meses, já. Márcio zoeiro! Brincalhão engraçado demais! Tá pobre também? Fudido sem grana, né, Márcio? Cleiton, o que que tá acontecendo? A casa não pode saber que eu tenho dinheiro. A casa? A casa? O imóvel? A casa é o imóvel, não é ela mesmo. Olha, tá vendo? Ela já tá desconfiando. Essa casa aqui, toda vez que ela percebe que eu tô com dinheiro extra, ela dá um jeito de quebrar alguma coisa. Esses meses agora, eu guardei um dinheiro pra viajar pra Búzios. Eu falei no telefone, vou pra Búzios. Pá! Estourou o cano do banheiro. Mas estourou mesmo, não foi o cano de água limpa. Foi o cano de bosta. Você já trocou o cano de bosta? Cleiton, isso é coincidência. Não tem nada a ver. Coincidência é teu cu, tá? Coincidência não existe. Coincidência não é científico. Tá legal? Você já percebeu que a geladeira fica dando uns estalo de madrugada? Pá! Sim. Essa é a casa quebrando aos poucos pra tu não perceber. A casa é ardilosa. Toda vez que eu faço um frila, queima a resistência do chuveiro. Mas isso é regra, é toda vez. É frila, é chuveiro. Semana passada, pedi comida no delivery, ar-condicionado pifou. Você tá dizendo que a casa tá te estorquindo? Essa casa é pior do que a giota. Pega de cinco reais aí. Só a notinha de cinco, por favor. Presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção nisso aqui. Tá vendo? É o demônio, porra. Caralho, você não quer se mudar daí, não? Tem um amigo corretor que pode arrumar outro apartamento, sei lá, outra casa. Eu não consigo guardar cem real, Marcinho. Não tem jeito. A última vez que eu tive dinheiro foi escondido na casa dos meus pais. Semana passada meus amigos vieram jogar banco imobiliário. Eu tirei a nota do bolso do banco imobiliário. A televisão explodiu, meu amigo. A televisão explodiu. Tá. O que eu faço com o teu dinheiro, então? Faz o seguinte, ó. Na saída aqui, tu fala com o porteiro, entendeu? Tem um esquema com ele. Tu dá o dinheiro inteiro pro porteiro, tá? Ele bota numa caixinha, aí tem um muro ali na outra rua, que depois eu pego lá. Quarta que vem eu pego lá. Tô com pressa, não. Não é melhor, sei lá, transferir pra tua conta? Tu é doido, porra. Se o banco sabe que eu tenho dinheiro, eu tô fodido. Fatura atrasada. Caralho. Caralho. Senhor Cleiton? Aham. Trabalho com evento, sim. É, nesse dia eu tô livre. Eu só preciso fazer uma pergunta, vocês estão pagando quanto? Ah, não, não. É muito? Vocês estão pagando demais? Tem como pagar mais baixo, mais barato? É, não, pra mim não tem condição. Essa grana toda... Faz o seguinte, vamos fazer de graça, então? Vamos fazer de graça? Beneficente isso, beneficente. É, é, três quilos de alimento não perecível, mesmo arroz, até açúcar, tá? Feijão? Vamos fechar o feijão.